Olá, espero que esteja tudo bem com você. Pergunta enviada pelos comentários nos vídeos, muito importante. O que fazer se o auxílio-doença for negado agora no período da pandemia? Pedro Aza responde. O trabalhador que receber uma resposta negativa do INSS, ele pode recorrer da decisão de duas maneiras. A primeira, ao próprio INSS usando a central 135 ou pelo portal Meu INSS no computador ou aplicativo de celular. O prazo é de 30 dias. E a pessoa pode, inclusive, incluir mais documentos e atestado médico atualizado. A outra maneira é fazendo um processo judicial. O que eu recomendo? Considerando que o processo de auxílio-doença na justiça é mais rápido, indico fazer o processo judicial. Porque, inclusive, o recurso administrativo, ele tende a ser muito mais demorado. Você tem alguma dúvida ainda? Envia para mim usando o link abaixo que eu irei te ajudar. E eu te encontro no próximo Pedro Aza Responde.